www.economizou.com.br Bem vindos a mais uma videoaula de nosso canal Hoje estaremos passando o procedimento de retirada dos roletes Essa máquina AL120, modelo novo da Epson Essa máquina é original para papel de 90 gramas E como nós trabalhamos com sublimação e o papel é resinado, é um papel de 120 gramas Estamos tendo problema com os roletes Porque eles esbarram no papel quando passam aqui Nessa parte, está vendo? Aqui estão eles E quando esbarra o papel, acaba manchando toda a impressão Então hoje estaremos passando o procedimento para a remoção desses roletes Você vai tirar um parafuso aqui Tem dois também na lateral Você vai perceber que aqui embaixo tem uma trava Se a tua máquina estiver com tinta, toma cuidado Não vire ela A gente não passa a cabo Você vai tirar também aqui dois parafusos Então você vai tirar essa capa aqui Vai se puxar Então você já tem acesso aqui Aonde estão os roletes Você vai tirar esse parafuso aqui Sempre com muito cuidado para não cair dentro do equipamento E com uma chave mais fina Você vai retirar esse aqui Retira essa capa Aqui, como você pode observar A mangueira passa aqui nessa lateral Então verifique bem como ela está encaixada Para depois você colocar ela no lugar corretamente E aqui estão os roletes E aqui estão os roletes Além desses roletes Tem também essas pecinhas aqui Que nós vamos retirar Então com o auxílio de uma chave Você vai forçar o auxílio de uma chave Você vai forçar esse rolete para baixo Vai ver que ele vai sair inteiro Você vai guardar ele para caso você precise dele mais tarde Ou querer trocar Então já retiramos aqui os roletes Agora nós temos que tirar essas travinhas aqui Que o papel também acaba esbarrando Eu tiro com o auxílio de um estilete Você tira com o que achar melhor Depois eu venho com o auxílio de uma lixa Só para deixar bem lisinho Para não ter problema com a folha esbarrando aqui novamente Como você pode ver está tudo liso Já não vamos mais ter problema com o papel esbarrando aqui E manchando a folha Para montar é bem simples Basta passar a mangueira aqui de maneira correta Entre as travinhas aqui Certifique-se que não está dobrando a mangueira Para não ter problema na passagem da tinta Nós vamos então parafusar novamente Travar a mangueira aqui No local correto Você pode ver que aqui tem o pininho Que encaixa essa peça de plástico Aqui tem dois pinos Você vai passar nesse pino Certifique-se que a mangueira está passando corretamente Então você tem que verificar a trava Essas duas travas São as únicas travas dessa cadenaia Você pode verificar que ela encaixa aqui Então com o reservatório solto Você vai encaixar A carionagem A carionagem encaixada corretamente Você vai parafusar O reservatório no lugar E o reservatório no lugar E o reservatório no lugar Feito isso Verifique-se que os reservatórios estão travados No lugar correto Coloque a capa Os parafusos laterais Os parafusos laterais Atenção Agora você pode perceber que não temos mais nada para obstruir o papel, o papel vai passar aqui tranquilamente sem esbarrar em nada e não vamos ter mais problemas de rolete manchando a folha. Esse é um procedimento bem simples pois como tinha dito antes a máquina é original para papéis de 90 gramas e como trabalhamos com sublimação nós tivemos que fazer esse procedimento para que a máquina trabalhe bem com papel de 120 gramas, 130 ou até mais de acordo com o que o cliente possa trabalhar. Temos a máquina disponível em nosso site com tinta corante, pigmentada, sublimática, basta efetuar a compra.